Sem graça sentando, sem marrinha, tá? Vem logo sentar no colo, pede, pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Boto cheio de ódio Vem, vem me bota, bota, bota Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Boto cheio de ódio, pede pra botar que eu boto Sem graça sentando, sem marrinha, tá? Vem logo sentar no colo, pede Então vem mulher, entre desespero Catuca tua buceta e você morde o travesseiro Tô tapa na tua cara, puxando teu cabelo É tapa na tua bunda, catucando já teu grilo Então pronta, vem novinha, hoje você se revela Vem logo sentar no colo, pede, pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto, pede pra botar que eu boto Boto cheio de ódio, pede pra botar que eu boto De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo De frente, de lado, por cima, por baixo Se quiser tu vem no colo Esse é o WS da igrejinha que não tá de brincadeira Lança a novela pra caralho Essa é mais uma Dani, Dani Linho, o beat tá lançando mais uma nova Mais uma nova Mais uma nova Vai Vai Vem logo sentar no colo 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 Vem logo sentar no colo